Essa é a nossa Emerson Silva, a expulsão da sofrência Suas palavras não tem mais sentido, não valem de nada Falou que me amava, foi da boca pra fora, sua engrada Traição você fez, trocou um grande amor pro prazer outra vez Pode ir, tô legal, me toco sempre cheio, o bar é meu hospital Traição você fez, trocou um grande amor pro prazer outra vez Pode ir, tô legal, me toco sempre cheio, o bar é meu hospital Tá bom, eu sei que você vai se arrepender de novo Trocar meu amor e carinho pro outro corpo, esse caminho eu conheço bem Nem vem Suas palavras não tem mais sentido, não valem de nada Falou que me amava, foi da boca pra fora, sua engrada Traição você fez, trocou um grande amor pro prazer outra vez Pode ir, tô legal, me toco sempre cheio, o bar é meu hospital Traição você fez, trocou um grande amor pro prazer outra vez Pode ir, tô legal, me toco sempre cheio, o bar é meu hospital Abraço do Emerson Silva, explode! Pode ir, tô legal, me toco sempre cheio, o bar é meu hospital Pode ir, tô legal, me toco sempre cheio, o bar é meu hospital Pegue suas coisas e vá embora Nossa relação acaba aqui Hoje você levanta a mão e hesita em me bater Amanhã pode ser, amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenido que remediar Entenda Acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor Esse seu jeito está me dando medo Entenda Não quero Ser mais uma desse mundo Que apanha do seu companheiro Que apanha do seu companheiro E fica arrependo esse medo Emerson Silva A explosão da sofrência A explosão da sofrência Eita você mesmo oral Hoje você levanta a mão E hesita em me bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenido que remediar Entenda Acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor Esse seu jeito está me dando medo Entenda Não quero Ser mais uma desse mundo Que apanha do seu companheiro E fica arrependo esse medo profundo Entenda Acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor Esse seu jeito está me dando medo Entenda Não quero Ser mais uma desse mundo Que apanha do seu companheiro E fica arrependo esse medo profundo Alô Leste Central da Mídia Um abraço do Iverson Silva Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar E agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Oh baby alô Oi nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me traí Eu nunca te traí Cala boca pois eu estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Lá tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby alô Oi nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me traí Eu nunca te traí Cala boca pois eu estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata É minha Explica 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 Como a culpa é minha Sua ingrata Emerson Silva Emerson Silva A explosão da sofrência Quero sentir de novo O calor do teu corpo Coladinho meu Aquele beijo Aquele beijo safado Que um dia me deu Estou com saudade Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume Que você usava No Ticamana Tiu 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 Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não me quer Mas vem me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela que eu estou sofrendo Sofrido por amar Alguém que colocou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela que eu estou sofrendo Sofrido por amar Alguém que colocou outro no meu lugar Quero sentir de novo o calor do teu corpo Coladinho meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Douticabana, tchua-tchua Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não me quer mais me beber Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela que eu estou sofrendo Sofrido por amar Alguém que colocou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela que eu estou sofrendo Sofrido por amar Alguém que colocou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Eu vou beber pra não chorar A explosão da sofrência A explosão da sofrência Eu desfaço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não me engano que eu estou sofrendo Se eu não me engano que eu não me engano que eu não me engano que eu estou sofrendo Eu não me engano que eu não me engano que eu estou sofrendo Pra que fingir desse jeito que eu não me engano que eu não me engano que eu estou sofrendo Eu virei sem definir Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu só liguei pra dizer E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Emerson Silva A explosão da sofrência Só recordações Com o Emerson Silva Estação do Arroz tá bom Seu olhar Sempre está Muito longe Em um lugar Que se chama Solidão Chego a pensar Que você se esconde da minha paixão Sempre há no ar, pensamento distante E eu me pergunto o que foi que eu fiz Mas são palavras que ninguém responde De um beijo infeliz Você deve estar Com medo de me contar E seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu na hora de amar Eu vi o sol se afastando no horizonte Igual a você se escondeu de mim Não sei porquê O amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Com medo de contar Com medo de contar Com medo de contar E seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto da paixão subiu O sentimento O sentimento que só meu coração descobriu 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 Sempre fingiu Que estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Marmeria Frank do Black Marmeria Frank do Black Onde eu faço meu estilo Aquele abraço Me deixo te falar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consciente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados E parecemos namorados A aliança virou enfetido o dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece que estou levando um simples passageiro Estranho Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço É tão solto Não consegue me prender Que estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho O seu carinho parece que arranha O seu abraço Tudo é tão solto Não consegue me prender De onde eu desconheci você O seu carinho É tão solto É tão solto Eu acho que Eu acho que deu pra entender Minha mão Minha mão já não tá mais na sua Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados E parecemos namorados A aliança virou enfetido o dedo Nossa cama Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece que estou levando um simples passageiro Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço É tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço É tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço É tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender E onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Um abraço Um abraço Um abraço meu parceiro Pica Pau C2 Um moral de Aracaju O seu carinho É tão solto Ela queima o arroz E quebra fogo na pia Tô Tô E quebra fogo na pia E quebra fogo na pia Tô E quebra fogo na pia E quebra fogo Tô 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 amor, é pavor, é pavor, tá doido que eu vou fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder, amor, é pavor, é minha cuida mesmo porque acabou. Alô, orço, paredão, esconde o Emerson Silva! No começo é tudo maravilha, as crianças brincando na sala e a gente, feliz por toda conquista. Só que as coisas na vida acontecem, as rotinas, brigas e estresses, fantasias que estou te traindo, não aguento mais, e na cama notei sua mudança, e no lixo jogou aliança, diz que vai separar e não vai me deixar em paz, já me colocou na justiça logo eu, um bom rapaz. Reconhecer sua mulher, deixe ela, aí você vai ver quem é ela, aí você vai ver quem é ela. Reconhecer sua mulher, deixe ela, aí você vai ver quem é ela, aí você vai ver quem é ela. Emerson Silva, a explosão da sofrência Só que as coisas na vida acontecem As rotinas, brigas e estresses Fantasias que estou te traindo, não aguento mais E na cama notei sua mudança E no lixo jogou aliança Diz que vai separar e não vai me deixar em paz Já me colocou na justiça, logo eu, um bom rapaz Quer conhecer sua mulher? Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela É conhecer sua mulher Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela Um abraço meu irmãozinho, Alain CDs do centro de Aracaju Explode Emerson Silva Emerson Silva, a explosão da sofrência Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Galidão é companheira nesse risco a faca Enquanto o céu não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto o céu não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar o fogo, começa a lidar Música Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um montão de arrastar O chip no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende, de novo eu fechando esse bar E afogando a saudade no querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Coitão é companheira nesse escapaca Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Coitão é companheira nesse escapaca Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Saudade, pra mim tem rosto nome e sobrenome Saudade, que fala e vive me chamando Quem nunca sorriu ao lembrar de um grande amor Quem nunca sorriu ao lembrar de um grande amor Você nem percebeu, é você que eu tô falando Você nem percebeu, é você que eu tô falando Me passa sua localização, que eu vou correndo te buscar Pra te amar, pra te amar Me passa sua localização, que eu vou correndo te buscar Pra te amar, pra te amar Emerson Silva, a explosão da sofrência Ita Luz e Desmoral Saudade, pra mim tem rosto nome e sobrenome Saudade, que fala e vive me chamando Quem nunca sorriu ao lembrar de um grande amor Quem nunca sorriu ao lembrar de um grande amor Você nem percebeu, é você que eu tô falando Você nem percebeu, é você que eu tô falando Me passa sua localização, que eu vou correndo te buscar Pra te amar, pra te amar Me passa sua localização, que eu vou correndo te buscar Pra te amar, pra te amar Você nem percebeu, é você que eu tô falando Você nem percebeu, é você que eu tô falando Você nem percebeu, é você que eu tô falando Você nem percebeu, é você que eu tô falando